Solta a batida do Tinho do Tinho do Tinho Esse é meu clima Antes de eu ir pro baile eu fico Parado na esquina Parado na esquina Parado na esquina Envocando as meninas Envocando as meninas Vai, vai, vai Emicípio Lão Guerreiro Esse é meu clima Antes de eu ir pro baile eu fico Parado na esquina Parado na esquina Esperando as meninas Esperando as meninas Passa nela, passa nela Passa na cara dela Passa nela, passa Passa nela, passa Passa nela, passa Na cara dela, passa Passa nela, passa Segura o nome de crochê Segura o nome de crochê